Música Gente, esse é o João Gonçalves, que tem 28 anos e tem uma história incrível com a música. Me conta, como começou essa história com a música? Minha paixão pela música começou desde muito cedo, né? Na igreja, meus pais me apresentaram de uma música. Eu ouvia sempre música em casa e quando eu comecei a me entender por gente, digamos assim, na igreja já participava do coral infantil e já via as pessoas tocando na orquestra, tocando na banda de música e eu queria estar envolvido, porque eu achava muito bom aquilo ali. E logo muito cedo eu comecei a estudar, me interessar por música, correr atrás, queria aprender a tocar teclado, queria aprender a tocar trompete, saxofone, então eu sempre fui muito envolvido nessa área da música. E aí logo depois eu comecei também a cantar, meus pais cantavam no coral e passou mais um tempo eu comecei a cantar também nesse coral, quando eu já estava adolescente, jovem, e como se eu não fosse jovem, né? Falando assim... De jovem. É, de jovem, sou muito jovem. E desde uns 4 anos pra cá eu abracei a música assim como um profeta de vida, né? Então eu sonho hoje em viver algum dia de música e a música tem sido minha paixão ultimamente. E pra quem não sabe, gente, o João tá com um clipe maravilhoso na internet, muita gente já viu, eu vi, fiquei apaixonada. Me conta como que começou essa história do clipe, porque eu vi, fiquei encantada com a produção, com a música que foi você que fez. Conta essa história. Exatamente. Passeando pelas redes sociais eu vi um anunciado lá de uma produtora de Santa Catarina fazendo um concurso cultural e as bandas poderiam se inscrever, banda ou solo, pra concorrer à produção de um clipe, né? A nível nacional, tal, bem produzido. Você já pensou? Eu. É minha chance. É agora. Fiz a minha inscrição e aguardei. Quando passou um mês, mais ou menos, eles lançaram. Está no ar, mês de novembro de 2013. Está no ar a promoção, agora vocês têm um mês pra quem conseguir mais votos, a gente vai fazer a produção desse vídeo. E me parece que rolou uma campanha, gente. Uma campanha assim mesmo. A campanha pra que... Porque tinha outras pessoas participando. Esse concurso é de Santa Catarina, é isso? Isso, exatamente. Foram 27 concorrentes, né? Inclusive tinham três que eram de fora do país. E provavelmente você que está assistindo agora deve ter recebido aí no Facebook algum pedido. Volta aqui, é meu amigo, tal. Gente, deixou todo mundo pra trás. O pessoal lá de fora, internacional, tudo pra trás. A gente correu, abraçou mesmo a campanha e fomos pra rua, entendeu? Lá atrás das pessoas, nas redes sociais. Quando não estava tendo mais resultado nas redes sociais, a gente foi pra rua, atrás de todo mundo que poderia ajudar. E a gente conseguiu vencer 4.300 e alguma coisa assim. Perfeito. O flip ficou maravilhoso. Então fala aí qual que é o nome da música. Esperarei. É o título da música. Você presta atenção bem na letra da canção. Ela vai estar falando um pouco sobre a minha vida. e que ela possa também trazer esperança pra você. Se você tem algum sonho, se você tem algum projeto, se você tem promessas de Deus na tua vida, preste bem atenção na letra dessa canção. E não pense em desistir na primeira dificuldade que tiver na tua vida. Espera mais um pouquinho que no momento certo tudo vai dar certo. Então agora, gente, em primeira mão, o clipe do João Gonçalves. Esperarei. Veja só. E veja como ficou lindo. Incrível. E veja como ficou lindo. 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 Passei por noites que eu não enxergava o fim Uma escuridão cercava minha vida Querendo ver meu fim Tentaram me fazer desistir Negociar a minha fé Calar a minha voz Mas a tua palavra que escondi Dentro do meu coração Me fez prosperar até aqui Eu não quero morrer enquanto tua promessa não se cumprir